É a Lori quem faz essas bolsas femininas de fio náutico e crochê. O trabalho feito à mão começou para valer só há três meses. Eu estava com a minha bolsa e o pessoal gostou das bolsas. A Alicia já falou, opa, dá para eu trabalhar com isso. Exatamente. E começou a fabricar, como é que foram os pedidos, a demanda? Comecei primeiro testando os fios, os materiais, e agora está tendo um pedido atrás do outro. Agora ela já estuda como exportar as bolsas para outros países. Já pesquisei o mercado das artesãs para compor a equipe. Você acha que dá para mandar essas bolsas para onde? Aí está pronto para o mundo inteiro. Coragem e vontade você tem. E muita. A parecida de Goiânia tem potencial para exportar e investe nas relações com o comércio exterior. Nós temos visitado as embaixadas, temos massificado esse trabalho, fazendo com que eles visitem também as empresas do nosso município, passem a entender qual o produto aqui fabricado na nossa cidade e para que eles tenham interesse na compra desses produtos. Os principais produtos com esse potencial fabricados em Aparecida são os alimentos, roupas e sapatos, produtos cirúrgicos e cosméticos. A localização da cidade no centro do país e incentivos fiscais podem ser um diferencial. Recentemente, a prefeitura foi procurada por representantes africanos interessados no que é produzido na cidade. Com isso tudo, o nosso prefeito, Vilmar Miranda Biza, vai aumentar cada vez mais a nossa potencialidade, a nossa economia, fazendo com que o dinheiro realmente passe a circular mais dentro da cidade e com os outros países também. Quem deseja enviar produtos para outros países precisa primeiro se organizar com toda a estrutura técnica necessária para exportação. Os programas de apoio de entidades como o SEBRAE, por exemplo, ajudam e muito quem deseja apostar nisso. O primeiro desafio é organizar, organizar para exportar. Existem programas de apoio, como os programas da Apex, o PEX, o Programa de Qualificação da Exportação, o Programa SEBRAE de Exportação, o ExportaSim do Sistema Federação de Indústrias, o PNCE do Ministério da Economia. Enfim, existe apoio muito grande para quem quer exportar. A empresa de produtos para cabelo que a Fabiana trabalha é de Aparecida de Goiânia e já exporta os produtos para outros países. A expectativa é expandir cada vez mais os negócios. Mandamos para Dubai, a gente já tem vários clientes em Dubai, estamos mandando para a Bélgica também e tem vários outros lugares que a gente já está em andamento para mandar produto. Eles adoram os nossos produtos, eles falam que tem um perfume, uma fragrância excepcional, diferente. Eu acho que isso cativa também.